Olá meu querido, olá minha querida, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, tudo certinho, tudo tranquilo, como é que vocês têm passado, se cuidando, descansaram bastante nessas duas semanas que vocês estiverem de folga e hoje nós iremos fazer uma videoaula a respeito lá do ciclo celular, beleza? Então eu preciso que vocês abram lá a sua postila na página 10, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor João Fontana, sou professor de Biologia A do curso Vai Cair na Prova, ok? Então eu preciso que vocês abram lá na aula 10, beleza? Vamos lá então, o que nós já aprendemos pessoal? Nós aprendemos lá a respeito das organelas, nós aprendemos a respeito dos cromossomos e assim por diante, vamos lá então. Quando nós falamos assim pessoal, os próximos capítulos que nós iremos aprender são a respeito da divisão celular, mas hoje nós iremos aprender a respeito do ciclo celular e da intérfase, beleza? Mas antes vamos relembrar alguns conceitos importantes aqui, quando nós falamos assim de divisão celular, nós temos que lembrar lá do conceito de células haploides e células diploides. Células haploides sempre vai ser representada pela letra N e células diploides são representadas pelo 2N, tá bom gente? Quando nós falamos assim em células haploides, aqui em seres humanos células haploides são todas aquelas células que elas têm 23 cromossomos, beleza? E células diploides são todas aquelas que elas têm 46 cromossomos. Células haploides, o que eu quero que vocês pensem aqui ó, as células haploides são todas aquelas que os cromossomos não estão aos pares, tá bom? E células diploides são todas aquelas que os cromossomos estão aos pares, então assim, lembra lá dos cromossomos homólogos? O que que eram cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos são aqueles que estão, que têm o mesmo gene, que eles são semelhantes entre si, beleza? Então lembra-se que então células haploides são todas aquelas que tem, que os cromossomos não estão aos pares, então olha só, aqui nós temos 3 cromossomos, né? Então basicamente aqui ó, nós temos 4 cromossomos aqui, então basicamente aqui, o que que nós temos aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui nós temos o dobro, beleza? Então por conta disso que células haploides têm 23 cromossomos em seres humanos e células diploides têm 46, beleza? 48, tá louco? Então olha só pessoal, mais uma coisa importante aqui que vocês irão aprender também comigo, aula de mitose vocês terão com a professora Patrícia e aula de meiose vocês terão comigo. Qual que é a diferença entre mitose e meiose? Quando nós falamos assim de mitose, esse aqui é basicamente aquela, vocês já viram lá? Mitose, sabe assim quando você vai lá na, quando você leva o teu, imagina só um cachorrinho que ele tá peludo, ele tá cheio de pelo, né? Peludo. Então aí você leva lá, ele tá peludo, ele fala assim, chega no pet shop e ele fala assim ó, mitose. Massa, né? Não sei se vocês pegaram a piada, mas daqui a pouco vocês entenderam. Olha só então, mitose. Então pessoal, mitose é um exemplo de uma divisão celular equacional, por conta disso que ele tem o E e um ponto de exclamação. Meiose vai ser um tipo de divisão reducional, ou seja, por isso que ele vai ser um R com um pontinho de exclamação. Então quando nós falamos assim de mitose, mitose, gente, ele vai ser importante para a renovação de tecido. O que é uma situação equacional, uma divisão celular equacional? É quando ele mantém a mesma quantidade de cromossomos, beleza? Então mitose vai manter a mesma quantidade de cromossomos, formando duas células com a mesma quantidade de cromossomos, e meiose vai formar quatro células com a metade do número de cromossomos. Então olha só, aqui nós temos uma célula que é a haploide, ela vai se dividir em duas haploides, então célula com 23 cromossomos vai formar duas com 23. Células diploides com 46 cromossomos vai formar duas com 46. E aqui a meiose, então, a célula com 46 cromossomos vai formar quatro células com metade do número de cromossomos, ou seja, com 23, beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, que exemplos de células haploides, haploides aqui nós temos um exemplo de células que são gametas, por exemplo. Então nos seres humanos nós temos o espermatozoide e o óvulo. E células diploides são todas as outras células do nosso corpo que não são gametas. Então as únicas que são haploides no nosso corpo, então são os gametas, beleza? Então por que que mitose vai ser importante para a renovação de tecidos? Então imagina só um tecido da tua pele, por exemplo, que ele precisa se regenerar, então que a célula é 2N, então que tem 46 cromossomos, então ela precisa formar com a mesma quantidade de cromossomos, ou seja, precisa formar uma célula igual, beleza? Peraí que tá me dando vontade de espirrar. Isso aí, passou. Olha só. Então aqui, pessoal, nós precisamos formar células iguais, mesma coisa aqui. E por que que aqui nós temos que acontece a formação de gametas? Porque nós temos uma célula 2N e vai formar células N, ou seja, vai formar células com a metade do número de cromossomos. Mas professor, por que que gametas eles têm 23 cromossomos? Porque quando nós temos duas células com 23 cromossomos, nós vamos formar uma célula com 46, beleza? É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Suave? Então olha só, só relembrando aqui então. Então aqui é bacana se vocês tiverem um caderno lá. Interessante vocês anotarem esses conceitos aqui. Então mitose, lembra lá? Ai, professor, quero cortar o cabelo. Então mitose, isso mesmo. Então olha só, formam duas células com a mesma quantidade de cromossomos. Então olha só, aqui nós temos uma célula. Aqui nós temos uma célula inicial, beleza? Aqui nós temos uma célula inicial, que daí ela vai sofrer mitose e vai formar, olha só, pessoal, uma coisa aqui que é muito interessante vocês saberem. Vou até pegar uma ferramentinha aqui para escrever. Olha só. Então aqui nós temos uma... Qual que é a diferença entre esse cromossomo aqui e esse cromossomo aqui? Qual que é a diferença? Aqui, nesse aqui, é que o cromossomo ele está duplicado. Ou seja, em vez dele estar assim, ele está assim. Beleza? E aqui esse cromossomo aqui ele está simples. Ou seja, o cromossomo que ele é simples ele vai ser só uma perninha. Beleza? Resumidamente, não é desse jeito o conceito certo, mas é para que vocês entendam. Aqui, formato de X. Aqui, formato simples. Beleza? Não é assim que é o conceito, gente, mas só para vocês entenderem. Depois vocês vão aprender certinho. Então, cromossomos simples são todos esses aqui. Então, aqui nós temos dois cromossomos simples. E aqui vai formar duas células com dois cromossomos. Beleza? Então, esse aqui, por mais que ele esteja duplicado, e esse aqui, por mais que ele esteja simples, os dois são considerados cromossomos. Beleza? Agora, dá uma olhadinha aqui. Isso é mitose. Agora, na meiose, o que acontece? Aqui nós temos uma célula com dois cromossomos. E aí, quando ela se divide, olha só. Aqui nós temos uma com duas. E aqui formam duas com um só cromossomo. Beleza, gente? Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. E aqui, na primeira divisão. Vocês vão aprender lá que existe a meiose 1 e a meiose 2. Então, aqui vai formar quatro células com a metade do número de cromossomos. Beleza? Então, olha só. Mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Então, aqui nós temos uma célula com dois cromossomos. Vai formar quatro células com a metade do número de cromossomos. Beleza? Sossegado. Espero que todo mundo tenha entendido. Então, essa é a diferença entre mitose e meiose. Suave, gente? Tranquilo? Vamos lá, então. Quando nós falamos assim em ciclo celular. Ciclo celular, gente, é o período da vida da célula. Ou seja, imagina só que nós temos um período assim que nós nascemos, crescemos, reproduzimos, 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 reproduzimos. Não, estou brincando. Célula, nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Beleza? Então, quando nós falamos assim de ciclo celular, é o período de vida da célula. Então, nós temos um ciclo de vida do nosso corpo também. E aqui nós podemos chamar de intérfase ou interfase. Então, atualmente, os pesquisadores estão chamando de interfase. Interfase, o que é? É o período entre duas divisões celulares. Ou seja, o que quer dizer inter? Inter quer dizer entre. Se alguém bater na porta, você vai falar entre. Mais ou menos isso. Estou terrível hoje, desculpa. Então, aqui nós temos a interfase. Quando nós temos entre duas fases, quais são essas duas fases? É um período que nós temos entre duas fases. É um período entre duas divisões celulares. Então, aqui eu quero que vocês entendam que ou a célula está em divisão, ou a célula não está em divisão. Beleza? Ou a célula está em divisão, ou ela está em intérfase. É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam assim, que muitas vezes tem alguns livros que vão falar assim, a interfase é o período que a célula está em descanso. Não. Então, isso aqui está errado, porque a célula não está em descanso. Só porque ela não está se dividindo, ela não está descansando? Não. É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Suzy? Então, aqui nós temos um gráfico a respeito dessa interfase. Então, aí nós sabemos que essa interfase vai ser o maior período de vida da célula. Então, ou a célula está em interfase, então está aqui, ou ela está em divisão celular, ou mitose ou meiose. Tá bom? Olha só. Então, aqui nós temos um gráfico que o tempo vai ser zero. Então, aqui é onde começa o período de vida da célula. Então, começa aqui, vai passar um tempo, e ele vai terminar aqui. Beleza? Então, aqui ele vai passando, e ele vai para cá. Tá bom, gente? Então, aqui eu preciso que vocês peguem lá esse gráfico aqui, tem um gráfico parecido lá. Na postura de vocês, eu preciso que vocês façam uma setinha igual está aqui no slide aqui para mim. Tá bom? Só para vocês entenderem. E do lado, assim, anotem desenvolvimento do ciclo. Então, esse aqui vai passando tempo e vai se desenvolvendo o ciclo. Tá bom? Aqui eu quero que vocês entendam também que esse gráfico aqui não está em escala real. Ou seja, porque se você for pensar assim que não tem como a gente definir qual que é o tempo certo de cada um aqui. Não tem como. Beleza? E aqui, só para vocês entenderem, a mitose é a mais rápida que a intérfase. Então, olha só. Todo esse tempo aqui é a intérfase. E só esse tempo aqui é o período que ela está em divisão celular. Beleza? E essa intérfase pode ser dividida em algumas fases. Então, que é a fase G1, S e G2. G1, S e G2. Beleza? Que eu vou explicar cada uma agora. Olha só, gente. Quando nós fomos assim em G1, S e G2. Período de... Nós temos um intervalo. Igual está escrito aqui. Intervalo G1. E aqui, pessoal, eu quero que vocês façam um asterisco bem grande. Façam vários asteriscos aqui nessa fase S. Então, por que é fase G e fase S? Fase G1 e G2 e fase S. Esse G aqui é de gap. Do inglês, gap. Então, gap quer dizer intervalo. Eu acho que é isso. Mas eu sei o que quer dizer gap. E S vem de síntese. Síntese do quê? Você já aprendeu que síntese quer dizer formação de alguma coisa, produção de alguma coisa. Então, fase S quer dizer produção do quê? Produção do quê? Vamos lá, então. Então, olha só. Fase G1 é o período de crescimento das células. Então, aqui, basicamente, a célula, quando ela acaba de nascer, olha só. Quando ela acaba de nascer, quando ela sofreu divisão, ela formou uma célula e tem que passar pela sua fase G1. Então, o que uma criança faz quando ela está em fase de crescimento? Ela vai se alimentando. Então, é aqui que ela vai sofrer um processo de síntese de RNA. Então, porque ela precisa desse RNA, ela precisa de proteínas. Então, aqui é o período que ela vai estar mais intensa. Então, vai produzir muita coisa para que ela consiga se desenvolver. E para que ela consiga se desenvolver, ela precisa de muitos nutrientes. Então, é aqui nessa fase G1 que ela vai desenvolver tudo isso. E aqui, pessoal, eu quero que vocês anotem que aqui nessa fase, aqui acontece uma estrutura muito importante. Muito importante. Que aqui, olha, aqui acontece um ponto de checagem. Aqui acontece um ponto de checagem. Por que que vai acontecer, depois que termina essa fase, acontece um ponto de checagem para ver se está tudo certo? Basicamente, para ver se está tudo certo, gente. Então, aqui acontece um ponto de checagem. Então, é importante vocês anotarem isso. Aqui na fase S, acontece a duplicação do DNA. Tentem refletir comigo por que que tem que acontecer a duplicação do DNA aqui. Porque a célula, ela vai entrar em divisão. Então, por conta disso que ela precisa duplicar. Então, ela vai duplicar para depois cortar na metade. Então, imagina só que a célula tem uma quantidade X de DNA. Então, ela vai duplicar para 2X. Depois, ela vai dividir para X de novo. Então, por conta disso que ela precisa acontecer lá na fase S. Então, precisa acontecer a duplicação do DNA. E na fase G2, ela completa o crescimento. E aqui forma o fuso mitótico. Ou seja, ela vai se preparar para poder se dividir. Então, aqui ela vai acontecer a mitose ou a meiose. Então, aqui que vai acontecer a mitose, no caso. E aqui tem alta taxa respiratória. Ou seja, aqui ela vai desenvolver, ela vai respirar bastante para que ela consiga desenvolver vários tipos de nutrientes para que ela consiga se desenvolver. Para que ela consiga se dividir. Desculpa. Então, aqui ela tem uma alta taxa respiratória. Alguns atores abordam também a fase G0, entre a fase G1 e a fase S. Período que a célula permanece em repouso, até que algum estímulo faça entrar em divisão. Então, a célula aqui, ela está em fase G1. Então, o que aconteceu? Ah, então está perdendo um monte de quantidade de células. Então, está na hora de dividir. Então, ela sofre um estímulo e ela vai passar dessa fase G1 para a fase S. E aqui, pessoal, nessa fase G2, aqui o que é que vocês anotem também? Que aqui acontece outro ponto de checagem. Outro ponto de checagem. Não está dando certo, minha certinha aqui. Aqui acontece... Ih, já era. Então, aqui acontece outro ponto de checagem. Nessa fase G2, então, acontece outro ponto de checagem. Mas, no vestibular de vocês, não vai cair como A. Onde que acontece o ponto de checagem? Aqui pode cair um gráfico. Professor, gráfico em biologia também. É, gráfico em biologia também. Importante vocês saberem aqui, ó. O gráfico da intérfase. Então, imagina só que aqui nós temos a quantidade... Aqui é um gráfico que é pela... A quantidade de DNA. Meu slide não está passando aqui, mãe. Então, olha só. Então, aqui é o gráfico que está pela... Pela quantidade de DNA que vai passando o tempo. Então, aqui é a quantidade... Deixa eu até anotar aqui para que vocês consigam... Se vocês conseguirem desenhar um gráficozinho desse aqui para vocês, lá na poste de vocês ou no caderno, é interessante. Então, quantidade de DNA. Tá bom, gente? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? E aqui vai passando o tempo. Vamos ver se vocês entendem aqui. Então, aqui vai passando o tempo. Tempo. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Esse Czinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para ver se vocês entendem. Então, esse Czinho aqui, ele vai ser a quantidade de DNA. Então, na fase G1, o que que acontece? Na fase G1 não tem a duplicação de DNA. Então, a quantidade de DNA vai ficar igual. Então, vai ficar C. A quantidade de DNA vai ficar C. Quando ela está na fase S, o que que vai acontecer? Aqui vai... Opa, dá para ficar certinho. Dá para pegar certinho. Então, aqui na fase S, o que que vai acontecer? Vai duplicar de C para 2C. Por quê? Porque aqui ela está na fase S. Então, acontece a duplicação do DNA. Então, é interessante vocês saberem isso. Então, é tentar fazer essa relação. E aqui na fase de G2, ele vai manter a mesma quantidade. Só que aqui, o que que é esse M? Esse M aqui é a fase de mitose. Então, na fase de mitose, o que que acontece? Aqui tem a diminuição na metade de novo. Por que que acontece a diminuição na metade de novo? Porque a célula, ela se... Olha, a célula, ela... Olha, um coraçãozinho para você. A célula, ela se divide. Beleza, gente? Então, por conta disso, que ela tem essa diminuição dessa quantidade, então. Então, na fase S, duplica. E na fase M, ela diminui na metade de novo. Tá bom, gente? Então, é importante nós sabermos aqui. Então, fase do ciclo celular, então, ou ela está em interfase ou ela está em divisão celular. Tá bom, gente? Uma coisa interessante de nós sabermos aqui, que existem algumas células que elas não vão se dividir. Então, elas vão ficar numa fase que se chama fase 0. Que no caso é o neurônio. Tá bom, gente? Então, uma curiosidade para vocês aqui. Tá bom, gente? Então, esse aqui é o gráfico da interface. Tá? Então, interface é o período de... Entre duas divisões celulares. Beleza, meus queridos? Pessoal, então, a hora de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer todas as atividades lá. Qualquer coisa, procurem. Tá bom, gente? Estou à disposição. Não esqueçam que vocês moram no meu coração. Dá tchau pro tio e até mais. Tchau. 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 Tchau.